Olá, amados, graças e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Eliezer Rodrigues e eu vim hoje aqui para trazer uma novidade para você. Sabia agora que no meu canal de YouTube você pode se tornar membro? É isso aí, você pode se tornar membro e receber vídeos especiais, vídeos exclusivos que nós estaremos disponibilizando para vocês. Então vai agora mesmo no meu canal de YouTube e vai lá, se torne membro para você receber lives exclusivas, vídeos exclusivos e também até treinamentos exclusivos. Então vai agora mesmo aí no nosso canal de YouTube e se torne membro do meu canal.